Falamos agora da violência na região do entorno. Michael William, de 15 anos, é morto a facadas durante um assalto. O crime aconteceu em Planaltina de Goiás. Os bandidos queriam a bicicleta do adolescente. E mesmo sem reagir, ele foi atingido e morreu no local. A família pede justiça. Reportagem Carolina Rabelo. Um jovem que teve os sonhos interrompidos aos 15 anos de idade. As lágrimas que escorrem pelo rosto são de uma mãe que não consegue explicar a dor que tem sentido nos últimos dias. E tiraram meu filho à força de mim. Porque isso aí foi a força que foi os outros que arrancou a vida dele fora. Eu sei que se Deus não tivesse permitido, não tinha acontecido. Mas foi a força. Se meu filho estivesse doente, numa cama, eu estava mais conformada. Mas meu filho tinha saúde. Meu filho não tinha nenhum problema de saúde. E tiraram de mim a força. Para mim foi um choque. Eu estava no Piauí. E quando me ligaram, falando que tinham tirado a vida do meu filho. Eu fiquei em desespero. Porque dói. E é revoltante. Maicon William, de 15 anos, foi assassinado a facadas durante um assalto em Planaltina de Goiás. Ele tinha saído de uma reunião da igreja e estava voltando para casa com um grupo de amigos quando tudo aconteceu. Maicon participava de um grupo jovens aqui nessa igreja, localizada em Planaltina de Goiás. Ele e os amigos daqui da igreja tinham o costume de fazer reuniões durante a semana para conversar sobre a programação dos eventos aqui desta igreja. Neste dia do crime, no dia 29 de outubro, Maicon e os colegas saíram daqui por volta das 9h50 da noite e cada um foi para a sua casa. Eles tinham o costume dos mais velhos irem deixar os mais novos em casa antes e depois cada um seguir para a sua residência. Então eles saíram daqui num grupo de cinco adolescentes, sendo que Maicon deixou dois de 13 anos em casa e seguiu junto com outros dois, sendo um primo dele e um colega aqui da igreja. Cerca de um quilômetro daqui da localização da igreja, então eles seguiam a pé, os três conversando e Maicon segurando a bicicleta dele. Neste momento, a dupla de criminosos apareceu e anunciou o assalto. É os meninos, cada um teve uma reação. O primo de Maicon correu para um lado, o colega correu para outro e o Maicon ficou paralisado segurando a bicicleta. Neste momento, o criminoso anunciou o assalto e efetuou vários golpes de faca contra Maicon. Hoje em dia as pessoas não dão valor às vidas, né? Troca a vida de uma pessoa por uma bicicleta, porque não custava nada esse rapaz ter falado. Me passa a bicicleta, mas deixasse meu filho com vida. O que me dói, revolta, é por causa disso, porque ele fez uma crueldade tão grande que ele já foi para matar meu filho. Ele deu uma facada direto no peito do meu filho. Imagens do circuito de segurança de uma casa vizinha mostram os meninos na rua. Eles aparecem conversando enquanto caminham. Maicon é este que segura a bicicleta. Essa foi a última imagem dele vivo. Minutos depois, o crime acontece. A maior dor para a família é saber que o jovem não reagiu ao assalto e perdeu a vida por tão pouco. Eu mesmo sem condição daria muitas bicicletas para eles que eles trouxessem meu filho de volta, porque eu acho que a vida do meu filho não tinha preço, sabe? Eu não acredito que uma pessoa tenha coragem de matar uma pessoa por causa de uma bicicleta. Maicon nasceu em Brasília, mas passou boa parte da vida morando no Piauí com a mãe e o irmão. Há um ano, ele pediu para vir morar com os avós no entorno do Distrito Federal para estudar e ter uma qualidade de ensino melhor. Um menino bom, carinhoso, que ele amava muito a mãe dele, os avós, os tios, muito família. E era uma criança, ele sempre foi uma criança quieta, calada, mas nunca pensou em fazer maldade com ninguém. Dona Januária também se emociona ao lembrar do neto, que era mais que um filho. Sempre carinhoso, não medir esforços para estar perto da família. E eu estou morrendo uns pouquinhos aqui, porque ele é da conta do meu coração, meu filho. Você sabe que neto de filho é com um filho para a gente. Mas foi tudo criado aqui comigo. Meu neto foi quase tudo, e ele principalmente. Um crime que revoltou a todos da região. O jovem que perdeu a vida e dois criminosos que estão impunes. Foi realmente uma fatalidade. Os autores, sem falar muito, já chegaram desferindo o golpe de faca. A vítima tentou se defender, colocando as mãos. Houve ferimentos nos braços, porém ele foi atingido no peito. E acabou desfalecendo, e os autores conseguiram subtrair sua bicicleta. A Polícia Civil de Goiás segue investigando o caso para localizar esses criminosos. Quem tiver qualquer informação, pode denunciar no telefone 197 de maneira anônima. Até o momento, a gente segue com as investigações. Estamos contando com o apoio da Polícia Militar, que enviou muitos esforços logo em seguida, e conseguiram bastante informações acerca do caso. A gente segue com as investigações já bem avançadas, aguardando os lausos periciais que ainda estão sendo confeccionados. Até o presente momento, a gente não pode passar muitas informações acerca dos autores, porém a gente tem ideia de quais sejam esses autores. A família pede que a justiça seja feita. A prisão não vai trazer o Maicon de volta, mas traz um conforto à família que vive um luto sem a presença do adolescente. E a dor é demais. Não sei nem explicar. E eu quero justiça do céu. Eu estou pedindo que o Senhor haja nisso aí, porque não é justo eles fazerem isso, eles ficarem aí. Que a justiça, quando pegar, não sobe. Eu não desejo nem o mal, nem para a mãe dele, que ele é um assassino. Mas eu não desejo que a mãe dele passe o que eu estou passando. Que eu poderia desejar todo o mal do mundo para ele. Mas eu não desejo, porque dói. Mas eu queria que eles fossem presos para pagar na justiça, sabe? Porque se eles não for pagar pela justiça do homem, Deus vai cobrar deles. Porque eu todo dia vou entregar eles na mão de Deus, para que Deus faça justiça. Eu quero que eles paguem, porque meu filho não fez nada, meu filho é inocente. E eu quero que eles paguem. Meu Deus, que tragédia. Que dor dessa família. Do lado de fora, a gente não consegue dimensionar o tamanho da dor dessa família. E perde um filho, um neto. De 15 anos de idade, ele vai à igreja com a família, com os colegas, na volta de casa, empurrando uma bicicleta pelas ruas da região do entorno. Ele acaba sendo surpreendido por bandidos que queriam a bicicleta. Segundo testemunhas, em nenhum momento ele reage, mesmo assim, ele morre a facadas. A Polícia Civil investiga o caso. Polícia Civil de Goiás adiantou nessa reportagem da Carol que já tem informações importantes, identificações importantes. Acha melhor não informar nesse momento para não atrapalhar essa investigação. Mas devemos ter novidades nas próximas horas com relação ao caso Maicon. repito, um adolescente do bem de 15 anos de idade que é morto dessa maneira covarde no meio da rua. A polícia pede justiça, a família pede justiça, a polícia corre atrás para resolver esse caso o mais rápido possível. e o balanço acompanha atentamente. E o balanço acompanha atentamente.